E aí pessoal, aqui é o meu Tomer, bem-vindo de volta a Kingdom, onde a gente vai batalhar pelo nosso reino nessa terceira ilha, né? Numa ilha nova aqui, ou seja, coisas diferentes pra gente poder fazer. Deixa eu cortar todas essas árvores aqui pra já liberar esse riachinho. E o navio tá de cá, significa que a saída... A gente agora não lembra qual lado... Ah não, meu amigo, sai, me dá minhas moedas, moedas pra mim, dá pra você não. Ah. Ok. Não vou fazer esse postezinho aqui, dessa defesazinha. E eu vou esperar pra ver de qual lado vem o primeiro ataque. E vou atualizar... Ah, não dá pra atualizar isso aqui por enquanto. Ok, vocês talvez tenham algum dinheiro de... Ah, uma coisa que daria pra atualizar era isso aqui, ó. Só que não agora, porque já tá tarde demais. Vamos ver se a gente consegue... Vamos explorar aqui pra esquerda. Claro que se eu ver os monstrinhos... Eita... São só dois. Vamos fazer o seguinte. Se for só dois, eu pago as duas moedas. Vamos recrutar um carinha dali. Eu acho que deve ter mais um carinha aqui, beleza. E vamos explorar aqui tudo pra esquerda. Opa, moeda, beleza. Vamos ver o que a gente tem. Eu poderia estar... Ah, esse é o altar... Altar de arqueiro. Eu quero ver onde que tá aquele outro altar. Aquele altar novo. Que a gente desbloqueou, né? Porque na última ilha, a gente desbloqueou esse altar aqui que eu não tenho a mínima ideia do que é. Do que que faz e tal. Eu queria ter desbloqueado algum bônus diferente. Alguma... Um novo personagem, alguma coisa assim. Mas... Não foi o caso. Ó, primeiro portal de cá. Lembrando que cada ilha é maior do que a anterior. As terras são maiores. Então, assim... Vou demorar mais pra chegar no fim aqui. Caramba, tá demorando bastante mesmo. Nossa, dois portais aqui à esquerda. Escondo à noite. O cavalo cansou. É, aqui tá parecendo que é o fim mesmo. Que o... O portal último aqui. O último portal. A montanha, né? O portal na montanha. Ok. É... Deixa eu ir até lá. Vamos ver o que acontece. É, nada. Beleza. Vamos voltar aqui tudo. Então, pra esquerda não tem nada. Tem o altar do... Dos arqueiros. O bom é que o altar dos arqueiros, ele tá dentro da... Que susto. Eu achei... Eu vi só o shift do veado e falei... Eita. Bom que o altar dos arqueiros tá dentro da... Tá, tipo assim. Não está depois de um portal. É o que eu quero dizer. Dá pra gente poder fazer uma base que inclui o altar dos arqueiros. Vamos comer isso aqui. Inclusive, uma coisa que eu podia fazer era colocar um arqueiro aqui, né? Mas é muito distante isso aí. Cavalinhos. Cadê o cavalo preto? Não tá aqui? Sério? Ah, estranho isso. Tá. Ah, eu acho que não veio. Eu só vi um portal, hein? Ou será que eu tô enganado e passei dois portais? Não. Parece que eu só vi um portal mesmo. Tá. Do lado de cá não tem... Ai, eu joguei moeda. Moeda essa pro cara. Deixa a moeda aí pra ver se o cara pega sozinho e vem pra cá. Beleza. Pra esquerda não tem nada. Então, o nosso navio... Dá pra gente sacar que quando ele... Ah, deixa eu já cortar isso aqui. Cortar essas árvores. E aí eu vou construir aqui já... É... Isso aqui. E defesa, por enquanto... É, eu tenho que fazer mais defesa aqui do lado direito. Tenho que forçar a defesa do lado direito. Vou atualizar isso aqui. Eu queria saber cadê meu marcador. Vou pegar mais um arco. Vou atualizar... Ah, não dá pra atualizar duas vezes no mesmo dia. Eu sempre esqueço disso. Não achei o marcador, hein? Eu acho que ele só vem quando a gente... Faz uma cidade um pouquinho maior já. É... Se o navio sempre tiver apontado pro mesmo lado... Então assim, o lado é... O lado que o mastro tá é o lado onde os inimigos... Onde tem o portal maior, né? Dos inimigos. Vamos explorar tudo aqui pra direita. Recrutando mais pessoas. E ver se a gente acha o... Aquele altar novo. Eita! Uai... Mas por que que vocês já tão atacando... Já tão atacando a noite... Assim, antes da noite aparecer. Tá, foram duas moedas que a gente gastou de lá. Duas de cá. Então quatro moedas no total que a gente teve que jogar fora, infelizmente. Tá aí o primeiro altar. Ou o primeiro portal. E provavelmente do lado de cá vai ter dois portais, né? Ah, tem isso aqui que eu já quero atualizar com certeza. Aproveitar minhas moedas aí do... Da primeira ilha. Será? Nossa, se tiver só um portal do lado direito vai ser muito bom. Mas eu tenho minhas dúvidas, né? É meio... Meio difícil. Ó, o novo altar aqui. Não sei que pessoa é essa aqui, hein? Ah, legal! É um altar dos fazendeiros. Bacana. Beleza, a gente pode melhorar aí a velocidade, provavelmente, dos fazendeiros. Alguma coisa assim. Isso vai ser extremamente útil. Beleza, terceiro dia. Cadê? Eu preciso de uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Ei, meu amigo. Vai lá, por favor. Obrigado. E vamos explorar tudo pra cá. Vai que... Ó, o mapa aqui a gente pegou. E... Esse mapa ele indica alguma coisa nova? Agora que eu sei... Não. Também não sei em qual das ilhas que eu estou, né? Qual das ilhas não. Em qual das áreas que eu estou. Ou talvez tenha como saber com aquele naviozinho... Naufragado ali. Olha, pra direita só tem um portal. E isso é muito bom. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Nossa, vai ser tanto portal do lado esquerdo. Eu vou focar em destruir esse portal da direita aqui o quanto antes. Pra gente não gastar muito recurso em fazer a defesa pra direita. Daí eu vou querer fazer um portal teletransportador. Né? No lugar desse portal dos inimigos. Pra poder vir aqui e pegar logo os bônus da fazendeiro. Porque eu quero dinheiro. Bastante dinheiro. Tá uns ventos altos aqui em casa. Pra gente poder ter o fazendeiro logo. Né? Assim... Fazendeiro com mais bônus. Não. Não vou pegar a fazendeiro agora. Não. Não. Não vou voltar aqui tão cedo. Vamos pegar mais um dia. Contratar dois dias. Porque nesse dia eu já posso melhorar nosso centro de cidade. E... Já posso conseguir fazer fazendo do outro lado. Caso, né? Dê tudo certo. A gente já recruta uma pessoa. Só que tá bem longe esse altar. E eu não vi o portal ainda. Eu tô ficando louco assim? Eu tô... Eu não tô sabendo contar os portais direitos. Eu acho que não. Acho que só um portal pra direita, né? Se eu tiver errado, por favor. Me digam nos comentários. Senão eu vou ficar pensando coisa errada. Apesar de que esse vídeo aqui vai ao ar no domingo. Até lá provavelmente eu já vou ter gravado mais alguma coisa. Porque esse jogo é muito bom. E dá vontade de gravar sem parar. Ahn... Tá. Nossa. Bem distante. Tanto o portal quanto o resto das coisas. Tô achando que eu vou ter que construir um portal do lado esquerdo. Destruir um portal do lado esquerdo. Só pra gente poder ter um acesso rápido. Ó. A grama subiu. Significa que os coelhinhos já estão aqui. Eu vou fazer essa defesa de cá. Defesa não. Essa fazenda, né? Vou esperar essa noite esse ataque. Que aí a gente... Consegue decidir um pouco melhor as coisas. E eu já vou pegar essa defesa aqui. Ah, droga. Acho que não vai dar tempo. Eu não devia ter atualizado isso agora. Cara, cadê meu marcador? Não tem marcador? Você tá brincando que não tem marcador? Não tem marcador. Certo, tô chocado. Mas beleza. Vamos ver aqui pra direita. Uau. Tanto de dinheiro. Beleza. É. Por enquanto vem só uns bichinhos. Nossa. Beleza. Atualizar isso aqui de novo. Porque desse lado aqui a gente vai ter um pouco de ataque. E... Vamos fazer a fazenda. E... Pegar mais arqueiro. E pegar mais um carinha. Eu já posso atualizar o centro de cidade? Posso. Ok. Dois fazendeiros. E... Vamos pegar mais um consultor. E deixa eu atualizar essa muralha. Acho que eu vou fazer a muralha... Olha, ainda tem isso aqui pra cortar e não cortaram. Vou mandar cortar essa árvore também. Vixe, só essa aí que dá. Tá. Eu acho que eu vou esperar mais uma noite. Talvez eu faça o seguinte. Eu... Hum... Essa noite é uma... É quarta noite. Se eu atualizar isso aqui... Pra caberem dois arqueiros... É, dois arqueiros eu não sei se vai dar certo. Se vai dar tempo, no caso. E se vai dar dinheiro também, né? Eu precisava de um pouco mais de moeda. Hum... É, eu tô vendo que sem o marcador vai ser tenso isso aqui. Pelo menos o lado de cá... Né? Eu deixei crescer bastante a... A grama, né? E eu vou continuar deixando crescer a grama. Vou atualizar isso aqui. E pelo menos, ó... Tem bastante... Nossa... Ih, a gente foi atacado dos dois lados essa noite. Galera, tem uma moto fazendo barulho na porta de casa. Não sei pra quê. Bram, bram, bram. Então eu vou ficando mudo por alguns momentinhos. É... Os caras não correm, mano. Ah, vai ser difícil isso aqui. Porque como não tem o marcador, a gente vai ter que depender totalmente de caça. Pelo menos tem o altar do... Do... Do fazendeiro. Pelo menos. Eu não sei se vocês colhem mais rápido. Se vocês trabalham, andam mais rápido. Sei que eu tô de boa aqui. Vamos esperar. E ver se eles colhem alguma coisa já hoje. Que aí a gente já tem bastante dinheiro. Eu quero fazer essa economia aqui o quanto antes. E depois desse ataque dessa noite... Hum, eu precisava de mais moeda. Pra poder mandar o primeiro ataque aqui, ó. Agora, se a gente mandar um ataque bacana aqui... Já essa noite... O grande problema é que se a gente mandar o ataque... É... Vai vir uma retaliação bem grande, né? Do outro lado. E eu tô sem defesa. E aí vai ser complicado. Vamos lá. Colhem. 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 Vamos lá, gente. Por favor. Me dá dinheiro. E não. Deu dinheiro. Eles tão correndo. Não terminaram de plantar. Sacanagem. Tá. O jeito é fazer... Eu ia comprar mais um arco. Eu acho que de cá a gente definitivamente precisa de uma... Uma torre aqui também. Uma torre aqui também. E aqui se tiver dois carinhas vai ser ideal. Ó, tá vendo? Matou todos antes de chegarem perto da minha fronteira. Do lado de cá, eu acho que não teve ataque ou se teve... Eita, teve. Malditos! Quem que eles atacaram? Eles tão vindo mais cedo do lado de cá, não tão? Essa foi a quarta noite. Se eu tivesse dinheiro suficiente, eu focaria em pegar e mandar o ataque agora. Cadê minha bandeira? Aí, era pra eu ter uma bandeira por onde eu atacaria... Mandaria o ataque, não? Vou ter que fazer uma defesa aqui. Bom, a gente vai precisar de árvore. Peguei essas duas aí. Vamos esperar algum construtor vir pra cá. Aí, a gente vai pegando. Eu vou tentar cortar todas essas árvores aqui à direita. Aê, beleza. Lembrando que tem que cortar até a última. Eu tenho que deixar essa aqui. Senão, esse acampamentozinho aqui, ele é destruído. Beleza. Muito obrigado. Podem voltar. Então, eu vou precisar de uma defesa aqui mesmo. E eu vou precisar de mais arco. Quanto mais arco no começo, melhor. A gente defende melhor e a gente caça mais, né? A gente tem mais... Nossa, essa árvore até agora não foi cortada? Ó, outra coisa que eu tenho que fazer. Atualizar essa... Fazer uma... Uma torre aqui. Eu preciso de mais construtor, né? Tá vendo? Esse cara aqui não vai lá pegar minha... Derrubar a árvore? Sacanagem, sacanagem. Pelo menos a plantação já tá fazendo efeito, né? Vem... Ah, eu acho que eu fiz besteira agora. Porque eu dei moeda pro cara, não deveria ter dado. Corra, cavalo! Corra! Não vou gastar mais moeda, né? Porque não vale a pena gastar moeda prestante, gente. Apesar de que eles vão bater nesse meu carinha aqui... Não, vai... Eu acho que vai. Vamos ver se vocês correm rápido o suficiente. Eu acho que não. Pelo menos os dois primeiros, que estão muito mais na frente. Corre, meus amigos. Eita, sério? Eu perdi... Não, parece que eu não perdi muita coisa, não. Tá. Agora é basicamente esperar, né? Ah, esperar, esperar, esperar. Com esse dinheiro aqui que eu tenho, deixa eu comprar mais um trabalhador. E... Então, né? Queria muito fazer essa árvore, mas não vai ter como. Tem alguma dessas árvores que a gente pode cortar? Não, tem mais mendigo. Vai pra lá, viado, vai pra lá. Ah! Parece que ele sabe quando tá indo pra direita. Quando tá indo pra centro de cidade, ele nunca, né? Tá difícil essa vida. Eu preciso cortar aquela árvore, gente. Eu preciso cortar aquela árvore. Se não cortar a árvore, eu não vou ter coelho o suficiente. Opa! Eu vi uma moeda em algum lugar. De cá, tá bem cortado. E tem espaço aqui pra crescer a grama e tudo mais. Agora, do lado esquerdo, tá difícil. Mano, bugou, será? Eu acho que eu vou ter que... Não bugou, não. Eu acho que eu vou ter que construir essa defesazinha aqui, ó. Vou ter que construir ela antes de poder construir as outras coisas. Cadê meus fazendeiros? Será que eles deram dinheiro já? Ó, essa fazenda tá... Ela tá bem perto, ó. Ó, eu vi alguém matando um coelho. Não dá tempo, né? De eu atualizar antes da lua sair. Vamos torcer pra dar. Não, não vai dar, não. Eu tenho a moeda. Só que... Eu não vou fazer porque, ó. Já viu a fungada, né? Fungada é o... Pressagem aí. O princípio do mal. Vem pra cá. Atualiza isso. Rápido. Já que não deu a noite ainda, o pessoal ainda vai poder correr pra trás. Correr pro centro. Tá, pelo menos tem um pouquinho de defesa de cá. De cá... Como é lua de sangue? Vamos atualizar também? Vamos, né? Ah, não, não. Dei rata. Tinha que ter feito era nessa aqui. Nossa, dei muita rata agora. Pelo menos essas vendinhas já estão, assim, elaboradinhas, né? Vamos ver do outro lado, porque de cá parece que não vai vir ataque, não. E eis que... Ainda bem que eu atualizei a torre. A defesa, quer dizer, né? Não dá pra atualizar isso aqui, gente. Por que que o cara não corta essa árvore? Mano, eu tô... Eu tô achando que é bug. Só pode. Ninguém tem moeda pra mim. Ninguém tem nada, né? Falar real. Tá aí, sétima noite. E... Infelizmente, eu não sei... Como que a gente vai progredir aqui, não. Sem o mercador pra dar dinheiro. É... Vamos ter que esperar bastante. Essa vai ser uma terra da gente passar bastante tempo. Desculpa o cachorro, galera. É, bom. Como eu disse, eu acho que não vai ter como a gente fazer muita coisa. Por enquanto, a gente vai ter que esperar. Vou comprar mais arqueiros. Mas olha, outro problema aqui. Do lado de cá, do lado direito. A gente fez fazenda, e aí não tem mais... É... Ah, não. Até que tem um pedacinho aqui bom pra ter... É... Coelho. Só que, mano... Ai, eu tô vendo que vai ser uma... Uma dificuldade boa. E outra. Cadê minha... Minha bandeira pra poder atacar a... A bandeira tá aqui. Ok, no próximo episódio, galera. Eu vou ver se eu já começo fazendo esse primeiro ataque aqui. E ver se a gente... Opa, beleza. É... Ver se eu vou... Não, na verdade, antes eu tenho que ir lá do lado esquerdo. Comprar a atualização pros arqueiros. Depois vim aqui e... Mandar eles atacarem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Fiquem ligados pra mais Kingdom New Lands aqui no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.